O governador Confúcio Moura, acompanhado de diretores e professoras de diversas escolas, abriu oficialmente o ano letivo de 2017 em Rolim de Moura, na Escola Estadual de Ensino Fundamental de Tempo Integral Monteiro Lobato. O tema do ano letivo, todos unidos no Pacto pela Aprendizagem. É como se fosse assim, uma ação de graças, um pedido de bênçãos, para que a nossa educação possa ser e ter um excelente desempenho neste ano e nos anos subsequentes. Nós precisamos salvar o nosso país e a salvação da nossa juventude vem através da escola, através do bom desempenho, da boa qualificação das crianças pequenas e maiores. Então esse é o objetivo de fazer oficialmente o lançamento, para que todas as escolas estaduais e as municipais possam assumir este compromisso com a qualidade da educação de Rondônia e do Brasil. Na região da Zona da Mata, que abrange sete municípios e três distritos, são 15.662 alunos dos ensinos Fundamental e Médio. Em todo o estado são 455 escolas, e para este ano foram oferecidas 39.147 novas vagas. De acordo com o governador, mais de 220 mil estudantes serão atendidos pela Rede Estadual de Ensino. Autoridades municipais também participaram da solenidade e elogiaram o governador pela nova estrutura oferecida na escola. Eu sinto feliz pela população de Rolim de Moura, que quem vai exufruir essa estrutura bonita e maravilhosa é a nossa população, são os nossos pequenos, são o futuro de Rolim de Moura, o futuro do estado. Então, o governador, eu fico feliz quando ele vem a Rolim de Moura, porque ele sempre nos traz boas novas, nos traz obras, investimentos e apoio. Acima de tudo, o apoio. Como a escola Monteiro Lobato passou por reforma e ampliação, o governador aproveitou a ocasião e realizou a inauguração de um refeitório, um auditório com capacidade para 200 pessoas, cinco salas de aula, três salas para administração, pátio coberto e dois banheiros. Obras estas com recursos do Programa de Apoio Financeiro, PROAF, na ordem de R$ 492 mil. Como a quadra poliesportiva ainda não foi concluída, o governador entregou para a diretora a ordem de serviço para conclusão da obra. Orgulhosa pela abertura do ano letivo do estado e pela reinauguração desse estabelecimento. Era um momento muito esperado e ainda não terminou o nosso trabalho. Reiniciaremos a quadra, estou com a ordem de serviço em mãos, e em breve estaremos inaugurando a quadra. Meu muito obrigado a todos. Ao estado todo que aguardava esse momento, foi muito gratificante poder ser aqui nesta escola. Ao encerrar o evento, o governador ainda falou da valorização do professor em sala de aula. Confúcio Moura enfatizou que a educação é uma de suas prioridades e que Rondônia precisa ser referência.